Gente, seguinte, eu não sei de nada, eu só sei que o vídeo de hoje vai ser tão épico que não tá escrito, sério. Tô assim ó, tô muito ansiosa, eu tô com um pouco de medo de ver essa reação da minha família, porque vocês já viram aí no título, né gente? Vou testar a falsidade real da minha família. Na verdade, olha só, deixa eu citar pra vocês. Faz um tempo que eu já queria gravar com eles alguma coisa. Hoje, finalmente, vou conseguir reunir eles. Então assim, vou gravar um por um. Eu inventei um tema de vídeo pra eles, eu falei assim, Ah, já que eu testo vários produtos no meu canal, por que vocês não testam umas coisas bizarras e tal, né? E aí eu ia pegar vários produtos que eu já testei com vocês, e aí eles toparam. Só que o que eles não sabem é que eu vou parecer com uma maquiagem tão horrível, mas tão ó, que eu não sei se eles vão perceber ou não. Não sabemos? E aí, gente, a gente vai vendo a reação, vamos ver se eles percebem, vamos ver se não percebem. Mas fica aí nesse vídeo, também tô muito ansiosa, já deixa muito like se vocês querem mais vídeos assim, tá? Que eu posso fazer testando a falsidade de meus amigos. E já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica nesse botão de se inscrever e manda no grupo da sua família, chama teus amigos, tá? Pra gente chegar logo em 9 milhões, pra gente crescer, criar projetos juntos e tudo mais. E o que que eu falei? Eu ia gravar agora com eles. Aí eu tava até almoçando com eles fora, aí eu falei, Ai pai, ai mãe, ai irmão, a minha maquiagem tá derretendo, eu acho que vou ter que tirar e fazer outra. Ó o papinho furado. Então agora a gente vai fazer a make, o ó. Agora me bateu a dúvida, será que às vezes eles veem que eu fiz uns make feio e não me avisam? Mentira, gente, eles são bem sinceros normalmente. Mas a gente vai testar a nível hard agora, então vem comigo. Uh! Então, gente, vamos fazer a nossa make que é pra eu ficar horrível. Isso vai ser engraçado. E eu peguei uma base, ela fica bem laranja no meu rosto, sabe? Ó, vou usar na verdade as duas. Eles sempre percebem quando eu tô com um make mais alaranjada, sabe? Vou passar, gente, ó, com divisão no rosto. Vocês já encontraram alguma amiga de vocês que vocês viram a divisão da base do rosto? Mas assim, gente, eu não vou fazer um troço tão horrível, tá? Pra eles também não acharem que, assim, eu tô, tipo, de zoação com a cara deles, tá? Então eu vou fazer umas coisas pra disfarçar e ficar bonitinho. Tcharam, amigues! Ó, 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 ó de visão. Vocês não têm aflição de ver isso? Mas eu vou dar uma disfarçada agora, porque tá too much agora. Ó, vou passar aqui, ó, o corretivo pra dar uma clareada nessa pele. Gente, mas posso falar? Amo base desse tom. Assim, mas quando eu tô mais bronzeadinha, né? Agora, né, não tô pegando praia, não tô pegando sol. Aí eu tô branca igual um pomito. Ó, já tá dando uma disfarçada, ó. Tá vendo? Só pra não ficar, tipo, assim, dando na cara, sabe? Pegar o contorno. E aí a gente vai fazer aquele contorno. Chinelada. Muitas camadas de bronze, então. Ó a chinelada. Tá, pá! Ó, marcar bem aqui, ó, pra ficar mais mal dividido ainda. É fácil fazer um make feia. Ó, nariz também, ó. Vai ficar bem chinelada. Tá um nariz chinelada? Tá um nariz chinelada. Eu acabei de molhar aqui no espelho. Meu Deus, tô muito feia. Vou exagerar mais ainda, gente. Já que a gente tá falando de um vídeo de make exagerada, a gente vai passar com lip tint. Eu vou ter que dar uma consertada nessa make. Tá muito na cara. Verdade. A gente não pode deixar tom na cara, assim. Eu acho que eu dei uma empolgada um pouco. Ai, frisinha, que burra. Não sei se isso vai dar certo consertar agora. A gente tá muito feio, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Não sei se eu vou conseguir arrumar isso. Tá muito feio. Já entendi que essa make está inconsertável. Eu acho que eles vão realmente perceber essa cagada. O selapére sempre funciona pra dar uma amenizada nas cagadas. Gente, às vezes eu faço cagada, tipo... Sabe quando, às vezes, uma coisa assim, por exemplo? Pele manchada que eu não percebi certa luz. Aí, às vezes, eu jogo pó por cima e fica top. Fica tudo, fica incrível. E, cara, na tela aqui que eu tô vendo, tipo assim, tá bonito. Só que eu sou meio cega, né? Talvez vocês que estão vendo aí em HD, vocês estão vendo... Meu Deus, que desgraça. Mas, porém, eu tô um pouco tranquila. Sobrancelha. Eu ia fazer uma sobrancelha bem preta, mas agora eu vou deixar a sobrancelha normal, gente. Porque a pele tá muito ó. Sério. Tá normal a sobrancelha, tá? Acho que tá, gente. Gente, eu lembro vocês pra me seguirem lá no Insta, tá? Eu posto vários videozinhos. Inclusive, hoje eu postei um videozinho, tipo, de como as garotas agem quando vão comer com batom vermelho. Posto vários conteúdos lá pra vocês. Então me sigam lá, que daí vocês veem stories, spoilers e vídeo. Vamos agora. Eu vou passar máscara. E eu ia fazer delineado, mas deixa quieto. Vamos passar muito iluminador. Nossa, gente, esse iluminador tá gritando. Ó, já deu um momento, já ficou mais bonito. Maquiagem. Vamos passar o batom. Que eu peguei o batom e vou fazer uma boca maior. Eu acho que já tô acostumada. Eu vou fazer uma boca grande. Eu acho que minha família também tá. Mas eu tô me sentindo feia. Mas, gente, vou colar os cílios. Eu não devia deixar meus cílios com a imagem atrelada a isso. Pra, assim, eles não acharem que eu tô doente também. Porque quando eu tô sem cílios, eles acham que eu tô, assim, tô meio mal. Porque eu sempre tô de cílios quando eu vou fazer vídeo, essas coisas assim. Então eu vou aparecer aqui com os cílios colados, meus cílios de age e... Chorou, gente! Essa é a minha make horrível. Olha a cama ali e talvez vocês vão ver melhor a maquiagem. Mas eu vou chamar eles, então, pra começarem. Ah, eu vou chamar um por um pra ver como é que é a reação. Bom, gente... Tô aqui, ó, toda feia, né? E acabei de mandar o WhatsApp pra minha mãe falando... Ó, aqui em casa a gente se comunica por WhatsApp, né? Falando, mãe, pode vir e tal. Então vem a minha mãe primeiro. Aí eu vou pegar e começar a mostrar os produtos pra ela. Então, você vai testar os produtos que eu normalmente testo... Que eu normalmente testo em vídeo. Maquiagem? Não, aqueles... Vamos lá, deixa eu pegar aqui, então. O primeiro... Se quiser, tô curiosa. Aquele negócio de fortalecer o braço. E eu ainda vim desfigada. Eu não sei nem colocar isso aí. Eu não... Não, não, eu vou colocar em você. Tá, não vai dar choque isso, né? Dá choque? Não sei, hein? Meu Deus, eu tô começando a ficar com medo desse troço. Tá preparada? Peraí, vai dar choque? Não, não é de mente, vai. Peraí. Meu Deus. Que susto! Tá muito forte. Gente, olha. Isso é pra fortalecer o braço, ó. Ergue o braço. Meu Deus, gente, tá pulando. Nossa! Ai, ai, ai. Tá doendo. Não, pode parar. Não, não, não dá. Ui! Gente do céu. Ele foi aumentando. É uma sensação muito estranha. Coitada. Aquele que você ficou roxa? Aham. O pessoal brigou comigo. Eles falaram que eu tinha que mexer no nariz. Hum, é da licença. Dá licença que eu tirava tom do dente dela. Pronto. Tirei. Porque eu não aguento. Você tava fazendo a minha maquiagem? Linda. Ai, meu Deus. Você quase não tem cravinho no nariz, né? Nossa! Suga, né? Muito! Deve de funcionar muito bem. E aqui tá mais forte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela foi sugando, foi descendo. Não, mas no nariz não incomodou. Agora aqui... Nossa, mas isso aqui deve ser muito bom. Deve de funcionar mesmo. Você quer ter só no nariz? Quero. Cuidado! Tá. Ah, ó. Tá vendo? Provavelmente aquele dia você deve ter segurado só num lugar. E eu amei a intensidade. Não tá borrando minha maquiagem? Não, não tá. Opa. Mas realmente você gostou da minha maquiagem? Tá, que você botou umzão aí. Eu não queria falar, né? Ela só tinha botou no dedo, tá? Você sabe que eu não gosto que passe aqui pra baixo. Você passou tudo pra fora. É só isso. Só isso que você erra. Cor do bronzer, né? Pelo amor de Deus. Tá marrom aqui. Só que essa luz aqui na cara não dá nem pra ver direito. Então, na verdade, o vídeo era fazer uma maquiagem errada pra ver se minha família percebe. Eu achei que você ia sentar aqui na cama e você já ia falar, ó, filha, isso, 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 isso. E você não falou nada. Não. É que ela chegou, eu cheguei aqui e ela disse assim, a câmera tá ligada. Daí eu fiquei olhando. Aquele dente, pum, um batom ali foi me incomodando, foi me incomodando. A mãe não vai falar nada, que você tava ouvindo, né? E o Beto não vai perceber, então, que sua maquiagem tá errada. Então, se você não percebeu... Eu acho que não. Vou ter que fazer uma maquiagem mais errada ainda. Então, eu acho que sim. Por isso que a gente não podia vir juntos, né? Eu falei assim, vem separado. Daí eles põem separado. Vem separado. Meu Deus, é, reprovei, né? Mas então, tá bom, eu vou chamar o próximo aqui. Gente, pior, é que assim, minha mãe não percebeu mesmo. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Vou tirar os cílios e vou tentar ficar mais feia. Pra ver se meu pai e meu irmão falam alguma coisa. Calma, eu vou consertar isso. Gente, ó, é o seguinte, passei mais meio que escura. Fiz um delineado super torto. Vamos ver se meu pai vai enxergar melhor. Mas vamos aguardar, então, meu pai chegar. Ó quem chegou! Pai, já tava até gravando aqui. É lindo? Aham. Dá um oito pro pessoal. Oi, tudo bem? Gente, meu pai tava barbudo, mas tá buó. Aí você tirou a barba, né, pai? Eu tirei hoje. Isso, tá triste? Não, até agora eu comei. Porque, gente, eu falei, pai, você tá parecendo o quê? Não tá parecendo um pai fofo. Queiro selvagem. Vamos lá, gente, então testar. Então, pede o pessoal se inscreveu no canal. Aí, pessoal, se inscreveu no canal. Francine Eucchi. Obrigado aí pela atenção. Dá o seu bracinho. A gente vai testar isso daqui. O que é isso, Francine? Ó, vou ligar. Ai! Mil risadas depois. Ih, eu tô forte. Não é forte. Põe no teu, pra você ver. Ui! Tira esse trato, você. Isso daqui serve pra fortalecer o músculo sem academia. Eu juro que... Ei, mas você tá achando que eu tô bonita? Tá bonita. É? Uhum. Maquiagem tá bonita? Dá uma levantadinha só no... No decote? É. Então tá bom, pai. Vamos testar o próximo produto. Cuidado, né? Ó, o próximo vai do esse também. O que é isso? Isso daqui é um sugador de cravos. Ah, meu Deus. Mas vai pro nariz. Nariz? É. Devagarinho, né, Francine? Vai. Deixa eu encostar, então. Vai. Tá bom. Põe aí, põe aí, mãe. Não vai. Ó. Vai. Ó, e vai sugando, ó. Opa, peraí. Sugou. Ó. Tá tranquilo isso? Nossa, que legal. Ele suga todos os cravinhos pretos do nariz. Tá sugando. Que legal. Uhum. Nossa, muito legal. Então tá ótimo, pai. Então, vamos ver agora. Tá bajada. Tá sem óculos, pai? Tô. Por que você tá sem óculos? Porque eu... Mas você sabe o que você enxerga. Por quê? Porque eu quero que você enxergue um negócio agora. Preciso muito que você enxergue. A gente vai testar isso daqui pra afinar o nariz, então. Teu narizinho fofinho de... Ó, o que tem a ver com óculos isso? Por que eu tenho que estar de óculos? Porque eu queria que você enxergasse melhor. Ó, isso daqui é pra afinar o nariz, tá? Só que você me inspirar? Pouco. E você tá me achando bonita, pai? Ô, tô. Por quê? O que você acha? Ó, aqui... Bonita, bonita. Você tá com brilho... Brilho dourado, assim, legal. Por isso que eu queria que você tivesse de óculos. Pra enxergar melhor o maquiagem. Tá bom. Esse daqui é um produto pra afinar o nariz, então tá ótimo. Você vai testar também. Eu vou tirar o óculos, então. Pra por a máscara. É. Agora você vai por esse daqui. O que é que faz esse aqui? Esse daqui é pra você mesmo. Pra aliviar tensões. O que você tá enxergando? Nossa, não. Eu só enxergo a luz e você... Que legal. Gostou? Gostei. Ah, então tá bom, pai. Na verdade, esse vídeo não era pra você testar produtos. Eu fiz uma maquiagem horrível, pai. Tá tudo errado na minha maquiagem. E era pra vocês perceberem. E você sempre fala na minha maquiagem errada. Ah, então teu nariz tá meio escurinho, né, tal. É, mas tem várias coisas que tá errada na sua maquiagem. Tô laranja, ó. É que seu óculos não é pro pé. É, Gilberto. Por isso que eu fiquei muito brava quando eu me criava assim, óculos, gente. Tá, você tá reprovado o teste. Agora eu chamo o irmão, então, pra... Pro irmãozinho, ele vai vir aqui. Mas então, se vocês gostaram da participação dele, achei fo... A mente tá show aqui, tá? Tchau, meninas. Tô muito decepcionada. Decepcionadíssima. Ó quem veio. O nosso veio rápido até. Eu tava dormindo. Você veio rápido pra se livrar logo, né, da tarefa. Eu tava quase dormindo. Tá cego com essa luz? Uhum. Eu já me acostumo. É? Uhum. Então dá oi pra audiência. E audiência. Tá, estamos aqui hoje pra testar, então, produtos bizarros e tudo mais. Tá postura, né? É, postura que a gente tá dois. Escápula pra trás. Primeiro produto que a gente vai testar é esse daqui. Que coisa é essa? Vai. Três, e... Ô, filha da... Ô, se ligar, isso daqui é pra fortalecer o músculo. É, corrente como você. Tira essa merda. Gente, eu tô muito pra fazer isso com todo mundo. Nossa, você vai descolar mesmo. Tipo, você não quis nem insistir pra... O braço forte. Vamos, vamos... Ó. Não, mas é forte mesmo. Negócio. Ai. Não, é forte mesmo. Só que... Meu Deus. E vai fortalecendo o músculo. Tá. Ah, e tem as intensidades? Tem. O dois é muito forte. E o três, pior ainda. Você testou os três? Uhum. Meu Deus. Testei, né, pra fazer um conteúdo pro povo brasileiro. Cara, que troço louco. Ó, esse daqui é um sugador de cravos pro nariz, tá? Então você coloca... Ó, põe levinho. Não, não vai dar choque. Tá, mas põe levinho. E aí você vai aqui, ó. E ele vai sugando os cravinhos, sabe? Os pretinhos do nariz. E tá saindo alguma coisa? Não. Mas é gostosinho isso de fazer. Deixa eu testar. É, eu testo você. Ó, a Nermata está diferente, né? Eu falei, esse teu troço não funciona direito, não. Aumenta a intensidade, então. Nossa, parece um motor de uma moto. Eu não tinha que passar uma água quente na cara? Tinha. Então não vai sair, né? Mas passa em mim. Você tá com maquiagem, não dá pra ver onde você tem cravo. Não, mas nem nariz dá pra ver? Uhum. Muito boa a maquiagem, tá? Você gostou da maquiagem? Não, é porque não aparecem os cravos, é bom. Tem uma chaleira pra gente esquentar uma água. Depois do banho a gente testa, então, com você. Mas olha a minha maquiagem, você acha que eu tô bonita? Eu lendo de perto, assim, tá bem feio, na verdade. Primeiro que eu vi na testa, tá meio craquelado. Só isso, você viu? Tá borrado o dente também de batom. É? Bom, na verdade, o vídeo era o quê? Eu fiz uma maquiagem horrível pra ver se minha família percebe, tá? Mas pelo jeito... Eu tinha reparado na testa, mas eu falei não. Você parou na testa? É, eu falei, eu não vou queimar ela. Eu falei, pô... Ela ganha com maquiagem... Só que eu não ia gravar um jeito, tipo, de trollagem, deixar a câmera escondida, sabe? E aí eu falei assim, ah, eu fingi que eu vou gravar um vídeo. Só que eu acho que você e a mãe ficaram sem graça em falar que eu meio que tava feio. Os telespectadores gostam da sua maquiagem. Eu falei, pô, eu não vou falar, né? Aí eu ia sair chorando, assim, tipo... Mas eu tô muito feio. Dá pra ver aqui no teu couro cabeludo, assim, que, tipo, tá laranja aqui, tem uma linha dividindo, assim... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, era isso? É, você quer testar mais? Vai, testa aqui, ó. Vai. Pô, eu fiquei... Interessado? Eu vou falar pros VR, isso daí. É. O que isso faz? Dá choque. Não dá choque. Não machuca! Assim tua maquiagem fica bonita. Que cor que tá? Tá bem azul. Estamos devendo o vídeo você provando as lentes, né? Você vai provar as lentes essa semana. Deixa o pessoal deixar o like nesse vídeo também. Eles deram 150 mil likes, então a gente tá devendo sim, tá? Eu não tava de acordo. Um beijo, gente. Assista esse vídeo aí também, que estou na tela. E até a próxima. Tchau!